A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sangue rancor, espera aí! A CIDADE NO BRASIL Barreiras interligadas. E parecem bem letais também. Mas pode desativá-las? Por favor. É por isso que eu tô aqui. Viu só? A CIDADE NO BRASIL Fairbanks, para! Só me escuta! O que? O que? Preciso que você diga que eu sou mais importante do que isso. Eu queria poder.